Eu tava filosofando aqui o seguinte, mano, né? Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Bom. Eu ouço muita gente falar aí que é alvo de inveja, né? Eu ouço o pessoal falar assim, ah, nada dá certo na minha vida porque as pessoas me invejam. Eu tinha vários planos, não deram certo porque as pessoas me invejam. Então eu queria perguntar o seguinte, se nada dá certo na sua vida, as pessoas invejam o quê?